Música Salve, salve, Headbangers! Mais um Screen Channel no ar e agora, como vocês sabem, diferente, né? Só dando um toque do que rolou no podcast, ou melhor, do que vai rolar hoje no podcast. Se você não escutou ontem na Antena Zero, em primeira mão, você pode entrar já no site aqui embaixo, no screenchannel.wordpress.com e escutar o programa de ontem. A gente teve um review do último show que eu fui, o Five Finger Death Punch, isso mesmo, aqui em Nova Iorque rolou o sábado, o show dos caras, junto com mais três bandas que eu gostei muito, me surpreenderam, eu falei disso no podcast. A gente tem também novidades sobre Fionselmo, novidades sobre uma banda, um projeto paralelo com os técnicos de sons do Korn. A gente tem também no Sobe o Som, a banda nacional Clamor, dando as caras por aqui pela primeira vez. E no Quem Grita, obviamente, aquele momento de você adivinhar quem está tocando, deixei lá uma banda muito conhecida, pra vocês se ligarem e mandarem um recado pra mim de quem está tocando e escolherem um som na semana que vem. Lembrando todo mundo pra assinar o podcast, as instruções estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. E espero que vocês curtam, semana que vem tem mais, este programa eu fiz sozinho, porque a minha companheira estava em processo operatório e não teve como participar comigo, mas semana que vem está de volta com um bate-papo e eu vou deixar de ser forever alone e ficar triste sozinho. Tô zoando, brincadeira. Entra aí embaixo, escuta o podcast, se você já tem ele instalado no seu iPhone, no seu iPad, no seu Android. Dá um atualizar que ele já vai aparecer pra você, direto pra você baixar no seu gadget, no seu aparelho. E espero que você curta e participe com a gente aí, valeu? Galera que tá aqui no canal do YouTube e ainda não assinou o podcast, vocês estão embaçando, hein? Vamos rápido aí que o negócio tá ficando insano. Falou! Chega de falar, um abraço, tchau! O dia acabará Não há regressão O que os restretos passar É com o topo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.